Eu vou começar esse vídeo retirando formalmente, oficialmente, toda e qualquer crítica que eu possa ter feito ao longo da minha existência como comentarista político no Brasil, do nosso ministro Cássio Nunes. Primeiro porque Cássio Nunes foi o único que foi sensato naquele julgamento que tentou condenar a prisão há nove anos o deputado federal Daniel Silveira. Até o André Mendonça se escorregou no nabo ali. Cássio Nunes foi o único que falou a verdade e agora, mais uma vez, ele se mostra a melhor escolha possível que Bolsonaro poderia ter feito para ocupar uma cadeira na nossa Suprema Corte. Cássio Nunes, que muitas vezes foi tão criticado pela direita, está mostrando o que ele foi fazer ali, defender a democracia e, acima de tudo, defender a liberdade de expressão. Vou lembrar para você um acontecimento que é uma dessas aberrações jurídicas que só poderia acontecer no Brasil, onde a Suprema Corte é constituída pela sua maioria por ministros escolhidos por presidentes corruptos do PT. Vamos lá para a notícia. Em outubro do ano passado, o TSE caça mandato de deputado estadual por fake news contra as urnas. O deputado estadual, Francisquine, havia feito umas declarações sobre suspeitas das urnas eletrônicas em 2018. 2018. Ah, porque agora já são mais de quatro anos, certo? Pois bem, meus amigos. Aconteceu que o TSE suspendeu, retirou, caçou o mandato do cara, depois de quatro anos, por essas alegações a respeito das urnas eletrônicas. Um claro recado a todos os pré-candidatos, a todos os deputados, a todos os parlamentares e ao presidente, de que não será aceito mais qualquer questionamento, qualquer crítica sobre as urnas eletrônicas, porque elas são perfeitas, elas são intransponíveis, elas são as coisas mais maravilhosas já criadas no mundo, usadas no Brasil, Bangladesh e Butão. Pois bem, depois de ter sido caçado, o Francisquine entrou no STF, né, com a revogação dessa determinação do TSE, e caiu na mão do... e olha quem que é... cara, esse cara, ele surpreendeu o Brasil agora. Olha isso aqui. Gente, essa notícia é bombástica. Nunes Marques derruba a decisão do STF que havia caçado o Fernando Francisquine, do TSE, né. Em outubro do ano passado, o Fernando Francisquine, do PSL, perdeu o mandato de deputado estadual, foi a primeira caçação de mandato eletivo de alguém que propagou fake news contra o sistema eleitoral. Então foi um precedente que foi aberto, que poderia ser usado contra qualquer outra pessoa. Recentemente, você viu o Alexandre de Moraes fazendo uma declaração dizendo que qualquer candidato parlamentar que fala soltar fake news das urnas será caçado, preso, bom, e por aí vai, né. Mas é bom que a gente nunca... aí nunca vem ninguém da esquerda sendo preso ou sendo perseguido, apesar deles serem os mestres de fake news. Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nessa quinta-feira a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que caçou o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquine. O cara foi o mais votado, tinha mais de 400 mil votos, 470 mil votos do PSL por ter propagado fake news contra o sistema eleitoral. Crime é de hondo, tem que ser preso essa pessoa. O entendimento do TSE foi inédito e levou em consideração o fato de Francisquine ter divulgado mentiras numa live do dia das eleições de 2018. Nunes Marques atendeu o pedido de Francisquine e da Comissão Executiva do PSL que recorreu ao STF contra a decisão do PSL. Para o ministro, o entendimento fixado pelo TSE em outubro do ano passado não poderia retroagir. Portanto, não poderia ser aplicado ao fato de 2018. Ou seja, foi em outro mandato, não nesse mandato no qual ele está exercendo o cargo como deputado estadual. Então, por isso, você não pode retroagir. É uma coisa que aconteceu há quatro anos atrás. Super sensato. Na verdade, a caçação do Francisquine jamais poderia ter acontecido. Caçar um deputado estadual, o mais votado do seu estado, com 470 mil votos. Eu posso estar errando em alguma coisa aí, mas 470 mil votos por algo que ele disse em 2018. Mas não se caça políticos corruptos, não se caça outros políticos de esquerda que soltam fake news todos os dias. Se fosse assim, a Érica Cocay deveria ser caçada. Porque ela fez, nessa semana, uma declaração dizendo que as eleições de 2018 foram fraudadas. Mas como ela é uma deputada de esquerda, dificilmente ela vai enfrentar qualquer litígio, qualquer processo ou qualquer inquérito. Agora, se é um deputado de direita, se é um cara que apoia o Bolsonaro, todo o peso da lei e até inventando-se leis, inventando-se crimes, como foi o caso dele. E aí veio o Cássio Nunes e dá essa alegria. Olha, ele ficou até meio bonito agora. Eu achava ele feio. Agora eu vou te falar, Cássio, eu tô te achando uma pessoa até bonita, iluminada. Sua áurea mudou. A sua cutis está mais sedosa. Derruba a decisão do TSE, não é STF, tá? Decisão do TSE que havia caçado. Essa é uma bomba. Cássio, parabéns. Vou te falar uma coisa. Você vai ser extremamente atacado e perseguido pela imprensa agora. Não ceda, cara. Você não vive... A gente não tá nesse plano aqui pela opinião da imprensa. A gente não tem que se preocupar com o que a imprensa fala ou deixa de falar de nós. O que a gente deve preocupar com o futuro dos nossos filhos. Que tipo de democracia que a gente vai consolidar para que as próximas gerações possam usufruir de direitos fundamentais, como direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, direito de pensar que nós já estamos prestes a perder também. Parabéns pela sua posição agora. Parabéns por ter atendido. Por ter seguido a Constituição, Cássio. Parabéns por... Olha só o nível que a gente chegou, gente. A gente tem que parabenizar o ministro do STF por ter seguido a Constituição. Por ter defendido a liberdade de expressão. É ou não é impressionante o nível que a gente chegou. André Mendonça, tá aí uma grande lição para você, meu amigo. Gosto de você... Tá em tempo ainda de você se redimir. E entender que você não tá aqui para fazer gracinha para ninguém. Você tá aqui para defender o que é certo. Só que defender o que é certo hoje é ser perseguido. Assim como Jesus Cristo foi. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.